O destino de hoje é exatamente aonde? Na Vila de Luzo. Luzo, bastante conhecida pela sua famosa água mineral. Quem nunca de nós tomou essa famosa água do Luzo? Vamos conhecer também a Mata do Bussaco, local este onde é candidato ao patrimônio da humanidade. Agora vamos conhecer a fonte São João. Vamos lá! A fonte São João fica assim bem no centro da vila, é um lugar bem aconchegante. Na fonte a gente encontra uma pirâmide de vidro com água totalmente cristalina. Essa água vem do nascente, é uma água bastante limpa, potável e ela pode ser utilizada para o consumo. A população local utiliza essa fonte para retirar água para o seu consumo próprio e é uma água muito limpa e muito bem usufruída pela população. Encontramos aqui também a Capela de São João Evangelista, uma capela bem charmosa, bem no centro da cidade. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Essa é a estátua que simboliza o símbolo da água de luso, a menina pureza, feita pelo escultor João da Silva Música Legenda Adriana Zanotto E não poderíamos deixar de falar sobre as termos de luso, é um conceito novo, aqui eles trabalham tanto a parte do spa termal como a parte terapêutica, cuidando da saúde e do bem-estar. Música E finalmente chegamos aqui na Música E finalmente chegamos aqui na Música Agora estamos fazendo uma trilha aqui pela Mata, visitando alguns pontos interessantes, daqui alguns pontos turísticos. Vale ressaltam aqui na Música Vale ressaltar aqui na Mata, para entrar aqui na Mata a gente paga 6 euros, lógico se você quiser vir de carro, mas se você quiser vir andando, né? Você não paga nada, é totalmente gratuito. A gente escolheu a segunda opção porque a gente aproveita para explorar mais os lugares, né? E caminhando e contemplando essa paisagem que é belíssima. Mas existe essas duas opções. Música 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 Chegamos no Vale dos Fetos, gente, um lugar belíssimo. Assim, a trilha fantástica, passa assim uma vibe, uma paz, lindíssimo. E por que esse nome, né? Fetos, né? Se deriva devido a essas árvores que temos aqui, com esse caule bastante grande e essas folhagens, né? Esse nome Fetos, devido a essa planta que deixa assim um lugar fantástico. Música Música Com certeza o local mais emblemático daqui da mata é a fonte Fria. Aqui se cruza as duas fontes de água predominante. Se encontra nessa fonte belíssima. Música 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 Um palácio que parece mais ter saído dos contos de fadas. Esse edifício foi construído em 1888. Tudo isso foi ideia do rei Dom Carlos I, que queria aqui um pavilhão real de casa. E foi aqui também realizado a última cerimônia oficial da Monarquia Portuguesa, pois uma semana depois a Monarquia já não existia. E, entanto, foi adaptado a um hotel de luz e hoje é considerado um dos hotéis mais bonitos do mundo. Então, isso aqui foi só um pequeno resumo desse lugar fantástico que é Luso. Aqui tem muito mais para fazer. E se você gostou do nosso conteúdo, deixa aí aquele like, se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades e até o próximo destino. Música 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 Legenda Adriana Zanotto